E para lá! E Paraná E Paraná E Paraná E Paraná E derramou Paraná E Paraná E derramou Paraná E Paraná E derramou Paraná E Paraná E Paraná E derramou Paraná E Paraná E Paraná E Paraná E derramou Paraná E derramou Paraná Alamé, 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 alamó Lá, lá, uê, lá, uê Menino na beira da praia Menino na beira do mar Eu jogava capoeira Vendo a vida passar Lá, lá, uê, lá, uê Lá, lá, uê, lá, uê Lá, lá, uê, lá, uê